Na propaganda eleitoral, o candidato do PT nos fez uma pergunta. 160 milhões. Foi quanto Sheila pegou emprestado aos bancos. Pra onde vai esse dinheiro? Respondendo, o financiamento aprovado pela Caixa Econômica Federal foi para a revitalização da Avenida Brumado, para a drenagem e pavimentação do Cidade Modelo e do Bateias 2, para o asfalto do Porto Seguro, Jardim Guanabara. Esse dinheiro foi para o recapeamento da Jorge Teixeira, da Rua das Pedrinhas, foi para ruas do bairro Brasil, São Vicente. O dinheiro está nas obras da UPA da Zona Oeste, do SEAMI e em muitos outros lugares. Como a gente já respondeu, agora é nossa vez de fazer uma pergunta ao candidato do PT. E os 48 milhões dos respiradores que Rui Costa comprou e nunca foram entregues? Candidato, para onde foi esse dinheiro? Candidato, para onde foi esse dinheiro?